Vamos lá passar o clipe do nosso vídeo dos mundos paralelos. Vamos lá passar o clipe do nosso vídeo dos mundos. Já está! O diabo está de férias, o inferno está fechado. Irmão, o inferno está mais aceso do que nunca, o inferno está mais feroz do que nunca, porque ele está a ver os dias contados e ele sabe perfeitamente o que é que está a passar. Vamos então ouvir agora o testemunho, fechar-lhe outra vez ali, para ouvir o testemunho deste pastor, que é o nosso pastor, que é Luz, que vai contar a história. Já há algum tempo e este fim de semana tivemos... Tem um relato para nos contar sobre um jovem casal que começou a frequentar a sua igreja. Exatamente. Um casal que, através do testemunho de uma irmã, que foi levada à nossa igreja e que iniciou a caminhada da fé, não é? Certo. E que tem sido fiel ao longo destes últimos dois meses e acontece que, como... Então, o que é que se passava com esse casal? Qual era o problema deles? O problema deles é que eles, como muita gente, não sabendo, envolveram-se com o culto, envolveram-se com bruxaria, principalmente a família do senhor, não é? E, entretanto, nestes dois meses ele tem vindo a pedir aconselhamento pastoral, tem vindo a consultas pastorais, tem sido acompanhado, temos estado progressivamente a libertar, não é? E a questão, o problema que se punha era que o senhor ouvia vozes. E, então, tentámos saber que tipo de vozes é que eram, não é? Tentámos a perceber que tipo de vozes é que eram e, pela descrição do senhor, chegámos à conclusão que, realmente, eram vozes demónicas. Ele ouvia mesmo demónios. O senhor dizia que ouvia as vozes no ouvido dele, ia na rua e que lhe falavam o ouvido, estava em casa. E isto passava-se já há 12 anos. Muito bem. Portanto, entretanto, o senhor, por causa deste problema, envolveu-se com o álcool, andou em psiquiatria, os médicos apontavam para um caso de esquizofrenia, mas o que é certo é que ele continuava a ouvir as vozes e, pronto, não se conseguia libertar. Quando começou a frequentar a igreja e o grupo familiar ia fazer a caminhada, ele percebeu que, realmente, há algo que estava errado espiritualmente e procurou ajuda. Ele tem sido ajudado, tem ido, domingo após domingo, temos orado, ele tem sido libertado, está a receber a sua cura progressivamente. E, no domingo, quando o chamámos à frente, ele foi e foi dar o testemunho de que, realmente, já não ouvia as vozes aqui no ouvido e que, agora, raramente ouvia e, quando ouvia, já as ouvia no chão e até debaixo dos pés. E foi um testemunho porque eu disse, olha, então, é porque, realmente, você está a vencer, o diabo já está a ficar debaixo dos seus pés. Com o senhor, aparentemente, está tudo bem. Com a senhora, que, aparentemente, não tinha nada, no domingo, ela foi à frente, receber a oração, por um problema que ela dizia ter na perna. Dizia que tinha uma dor enorme na perna, que tinha aparecido e que, com dificuldades, estava a caminhar. Fui orar, evidentemente, pela perna, não é? Quando eu impus as mãos e o demónio manifestou-se, tentou-me agredir com um pontapé, deitou as colunas abaixo e começou a ameaçar-me de que me ia bater, agredir e tudo isso. Eu ordenei, no nome de Jesus, que ele saísse e ele caiu debaixo de um santo de Deus, mas ficou ali a manifestar-se. Durante esta parte da administração, ele insistiu que não ia sair, que estava ali para matar o marido da senhora e que já estava há 12 anos com ele e que não ia sair. Entretanto, nós louvámos, eu ordenei que ele saísse e, aparentemente, ele tinha saído. Acabou a reunião, só que, entretanto, a senhora ficou uma meia hora para ir no chão. E, entretanto, eu já tinha saído para ir fazer a administração. E já no final da reunião? No final da reunião. A reunião já tinha acabado, as pessoas já tinham ido à salvação, já tinham terminado a reunião, a oração final, tudo isso. E eu até fui fazer a administração, a senhora ficou lá no chão, ficaram lá dois assistentes. E eu voltei à sala e, quando eu olhei, vi que os olhos da senhora estavam a tremer. E eu percebi-me que a senhora não estava bem. E eu disse, olha, eu não quero demónios escondidos aqui. E, então, foi aí que ele se manifestou. Começou-se a rir e a dizer, olha, tu me conheces. Eu disse, conheço e tu também me conheces. Eu, pois conheço, então tens que sair. No nome de Jesus, sabes que eu não vou desistir e não vais ficar nela. Eu não vou sair. Não posso sair porque eu tenho que matar o marido dela. Dizia o demónio pela boca da senhora. Pela boca da senhora, o demónio dizia, eu não vou sair porque eu tenho que matar o marido dela. Porque foi feito um alto feitiço pela esposa, ex-esposa e pela ex-sogra. Com o sangue dele, com um boneco e com agulhas. E eu já o devia ter morto há cinco anos atrás e não o matei. E agora estou com um problema porque ele agora está na igreja, agora ora à noite, está a orar pela esposa, está a orar pelos filhos. Eu devia ter morto há cinco anos atrás. Eu disse, pois, mas não o mataste e não o vais matar. E ele disse, vou, vou, porque se eu sair daqui hoje com ela, ele amanhã de manhã está morto na cama, eu vou matá-lo na cama. E eu disse, pois, mas não vais sair daqui nela. Tenho que sair, porque eu não posso sair sem ela, porque se eu sair sem ela, vou apanhar. Vou apanhar porque o meu chefe não me deixa sair sem eu. Eu disse, o teu chefe, mas quem é o teu chefe? Tu não sabes quem é o meu chefe? O meu chefe é Satanás. Então, porquê que ele não está aqui? Ele não está aqui porque ele está à porta. À porta? Porquê que ele não entra? Não entra porque aqui tem fogo de Deus. E ele manda sempre os soldados para apanhar. Ah, é? Então, é o preço que tu tens que pagar. Porque te revoltaste contra Deus. Pois, revoltei. Desobteceste a Deus. Pois, desobteci. Foste um rebelde. Pois, fui um rebelde. E vais-te para o inferno. Pois, vou para o inferno. E ele a confirmar tudo aquilo que eu lhe estava a dizer. Então, esse é o preço que tens a pagar. Mas eu não vou sair. Olha, se não vais sair, provavelmente vais sair daqui todo queimado. Porque eu vou enviar o fogo do Espírito sobre ti e tu vais sair daqui todo queimado. E ele dizia, não, eu sou frio. E tremia. Eu sou frio. Bem, entretanto, ele diz, e esse apóstolo, esse apóstolo, esse apóstolo, já muitos de nós o tentámos matar, mas não conseguimos. Não conseguimos. Ele é muito forte. Ele está cheio de poder. Eu disse, pois, pá, por isso mesmo. Tu, não, eu assim, ele assim, e agora não me chegava só esse apóstolo? Também tu. E eu disse, ah pá, obrigada por me teres comparado com o apóstolo. E ele disse, estou a pé do apóstolo. E disse uma coisa que eu não posso dizer aqui. Estou a pé do apóstolo, és um. E eu disse, eu sei que eu sou pequeno. Não é? Mas o mesmo Jesus que está no apóstolo é o mesmo que está em mim. Por isso tudo vais ter que sair. Ele disse, tu andas a aprender muito com esse apóstolo.